nintendo ban e no vídeo de hoje um unboxing de algo muito interessante que vai ajudar bastante ali o canal agradeço muito o apoio de todas as pessoas que estão ajudando o canal principalmente das pessoas que fizeram o desbloqueio comigo um hobby alguma coisa que a gente faz por prazer mas quando a gente consegue ganhar um pouquinho nem que seja pouco ajuda bastante a gente a ter coragem de investir então essa aqui é a nova posição do canal fiz em 20 vezes tá eu tenho um cartão de crédito que é do submarino então isso me dá parcelamento em 20 vezes eu fui lá né e falei puxa o canal tá indo muito bem tá tendo muita visualização então com isso né sabe que a qualidade horrível do canal era devido ao meu computador muito ruim eu poderia até capturar a imagem da tela do computador só que eu não consegui eu não consegui só que eu não conseguia editar depois dos vídeos tá cheirinho bom de novo a tá lacradinho então só dá uma olhadinha aqui beleza né tudo certinho com a embalagem tá lacradinho vamos abrir aqui então que tem meu amor a fazer os vídeos para o canal do papai tava meio ruim caramba se eu consegui abrir esse treco aqui eu sou meio ogro tá para não parecermos eu tenho maneira de quebrar as coisas então deixa eu fazer um corte aqui no vídeo acho que vai ser mais fácil já mostro para vocês bom já rompeu lá que aqui não era tão difícil tá só lá que acabava tampando tudo deixa eu abrir aqui para não arrebentar a caixa tá então produto lacrado tá veio tudo certinho manual né acho que manual também né tem pressa aqui não vai amassar tá ajuda o papai é mais melhor é mais fácil de mexer no mapa ah você acha que é o mapa é o mapa de como mexer no computador é mas na verdade é mesmo no manual mas eu posso chamar de mapa é comprei no mercado livre tá desculpa mercado livre comprei no submarino na sexta-feira eu acho que aprovou pelo cartão de crédito depois do almoço hoje é segunda veio por transportadora veio super rápido tá então esse aqui é um acer nitro 5 depois eu comento tá sobre as explicações então muito bonito tá muito bonito o console seria um já vamos abrir seria um notebook gamer tá eu imagino jogando muito no computador acaba não tendo muito tempo nem no switch ano conseguindo mas vai ajudar bastante agora nos vídeos do canal lógico eu vou ter que reaprender né mexer com o vídeo de edição mas não esperem é que já vai ter grandes mudanças e já nos primeiros dias mas acredito que agora vai dar para fazer alguma coisa com um pouco mais qualidade né é essa aqui então é manu ela que é dona do meu segundo console ou seja do segundo console né que é dela e é o console que ela empresta para eu poder gravar os vídeos para o canal e amor você gosta do teu nintendo switch você consegue mexer sozinho nele só jogo novo que o papai tem que pôr né você sabe mexer em tudo pôr no jogo salvar voltar no zelda no zelda tá bom e eu me diga uma coisa até para se alguém tem dúvida se dá para deixar o nintendo switch desbloqueado com uma criança né quando o papai vai trabalhar acontece de você tá jogando e travar você tem que parar de jogar você sempre joga normal e fale meu amorzinho depois você mexe quando você joga sempre dá para jogar normal ou às vezes ele trava você tem que parar assim parece que estragou eu acho que nunca aconteceu isso nunca aconteceu isso só bateria que às vezes acaba a então tá bom tá mostrando as peças aí para ligar na energia né vem então uma tomada daquelas padrão lá só que com três pinos mas a padrão aqui do Brasil tá e a fonte aqui também não é muito grande né então beleza eu vou mexer um pouco no notebook daí depois eu comento né o quais são as características dele tudo né faço digamos assim aqui foi mais uma parte inicial de um box né e ela insistiu para participar essa que é minha caçulinha então daqui a pouco eu volto com a filmagem né mostrando então computador ligado então só falando né qual é o notebook é um mais pai nitro a n515-5175 kz esse é o modelo dele ele vem com intel core i7 de sétima geração né é 7700 hq ele conta com 16 gigas de memória ram ddr4 e com uma placa geforce gtx 1050 ti com 4 gigas ele tem um processador de 1 tera que é extremamente lerdo tá e até ela é ips full hd né de 15,6 polegadas vou mostrar agora algumas fotos aqui dele gostei bastante tá do notebook ele é muito bonito achei ele bem rápido que eu poderia dizer de defeito seria mesmo hd eu vou ele é compatível com aqueles hd ssd m2 que parece um cartão de memória né então eu consigo desmontando o meu notebook lógico né sem perder garantia colocar um segundo hd e continuar com esse de 1 tera né como se fosse hd externo né para fazer os backups né principalmente dos jogos eu sei que muita gente vai dizer puxa mas você poderia ter pego esse dinheiro e comprado um pc né um computador de mesa fica mais fácil você gasta um pouco menos fica mais fácil de você fazer o p grade mais para frente não eu sei disso é que realmente eu preciso de uma dessa portabilidade né deu poder sair com o computador levar para o meu serviço embora anda bem corrido para mim que eu não ando conseguindo mexer no com os vídeos né quando eu estou trabalhando né nos meus plantões mas é para mim isso é muito bom tá até mesmo que o meu computador né que está horrível até eu poderia fazer um p grade nele ele fica em cima né do do lado do meu quarto então toda minha família fica na sala eu já passo bastante tempo mexendo no no assim nos nos vídeos né do canal daí agora pelo menos eu posso ficar na sala junto a minha família ele por mais que eu esteja ocupado mas dá uma diferença bem grande então eu gostei bastante tá para esse parcelamento em 20 vezes e ainda como eu tenho cartão submarino né não mexeu nem no limite ele me deu o limite extra né que o limite que eu tenho no cartão eu tenho o dobro do limite para poder fazer compras exclusivas no submarino e daí eu consegui uma promoção né de desconto que ele saiu 20% mais barato ainda em 20 vezes por ficou muito fácil né de comprar agora é só ficar mais de um ano e meio pagando só mostrar rapidamente a ficha técnica dele tá então aqui você tem o modelo tá ele é 15,6 polegadas né então core i7 de sétima geração aqui tá o choveu que mais interessante nele na memória ram então 16 gigabytes está ddr4 o ele não tem ssd só que ele tem espaço ou para você substituir o hd por um ssd ou um slot para ssd m2 se eu não me engano acho que é 8022 né que eles chamam que é o tamanho largura e e dele né quando eu trocar eu faço um vídeo mostrando aqui para vocês o hd é um acho que eu não lembro a marca mas aquele 5200 rotações ele deixa o computador bem lerdo tá então vou trocar o quanto antes o som dele é muito bom tá ele tem um som da 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 dobe né do dígito tal só é muito bom bem alto a geforce dele então não é top de linha mas acredito que da geforce já é uma muito boa eu não joguei nele tá nem que o tempo não sei nem jogar no switch ele imagina o computador computador mas a geforce dele é uma 1050 ti né com 4gb de memória né a ddr5 né a placa de rede dele nossa é muito boa muito boa mesmo tá ele abaixa super rápido que ele tem essa tecnologia não sei se é nova até eu tô bem desatualizado de computador mas essa e 1000 aqui 2x2 eu estou aqui uns 3 4 metros do roteador e para fazer download de torrent eu não senti diferença é do meu outro computador usando o cabo de rede tá então wi-fi dele é top demais o que eu gostei bastante é que o leitor de cartão é de alta velocidade quando eu vou por um jogo no cartão cada é muito rápido muito bom mesmo ele tem quando tá ligado na tomada né o teclado liga fica vermelho achei bem bonito a ele tem lá aquela portinha né usb-c então é não tem ainda como ligar nela né na verdade tendo adaptador usb-c ou atg né com para ligar meu celular eu consigo inverter o cabo do celular que é usb tipo c eu vou conseguir ligar no computador né vai ser bem interessante ele vem acho que poucas portas usb mas isso é meio padrão né tem duas portas usb 2.0 e uma 3.0 deixa só agora eu mostrar alguns acessórios tá que eu comprei para usar junto com ele para finalizar o vídeo então esse aqui é o nova aquisição do canal tá gostei bastante é acho que a única coisa boa de ser pobre é que a gente vai lá parceira em 20 vezes mas quando compra é uma alegria muito grande né não vou dizer né que eu não queria ser rico quem não queria né e que é muito bom que tem pessoas que conseguem através do merecimento ou mesmo que seja através da da herança dos pais né tem uma condição diferente mas eu sei que pra quem é pobre vocês vão entender o que eu tô falando né eu acho que vou ficar meio ano feliz com essa compra né então pelo menos a gente se ferra para pagar fica pagando aí por meses e meses mas é uma satisfação muito grande então eu achei o computador muito rápido tem que trocar o hd dele tá ou por aquele hd ssd m2 você pode substituir ou colocar aquele hd para ser o windows né dá uma diferença bem grande quero agradecer muito a todo mundo que me ajudou tá não vou falar o nome todo mundo foram mais de 30 pessoas né decidir é mas quem me ajudou muito né foi o andré cordeiro que ele que começou a me dando as dicas né do que seria bom no notebook o rodrigo rostello também passou bastante coisa o jonatas né do nosso grupo lá de atrap né do switch free nintendo switch free e mais um monte de outras pessoas que eu conversei né no por whatsapp também comprei também esse que foi a indicação do andré cordeiro tá comprei aqui um mouse multi laser ele eu paguei 48 porque eu fui numa loja comprei direto na loja né porque pra mim eu achei por 38 na internet só que daí o frete ia sair a mesma coisa ele é bem leve tava se olhando assim parece que é um mouse caríssimo mas achei ele muito bom gostei bastante por coincidência ele combinou com o computador né porque ele poderia ser vermelho ou verde azul era o que tinha lá ele tem um cabo bem comprido tá mas se você pegar o mouse gamer você vai ver a diferença só realmente no no tamanho no peso tá que ele tem um porte bom gostei bastante tem bastante botões e deixa eu mostrar aqui a última coisa que eu comprei só falar rapidamente então do mouse tá o mouse então é um multi laser né com 2400 dpi sete botões e o modelo dele é e me o 236 se você comprar na cabum tá tá 3390 é daí tem que ver só se o frete né não vai acabar ficando mais caro pra você então eu acabei comprando no na calunga esse aqui não sei se falei correto aqui é do cabum tá é porque daí tem calunga na minha cidade eu fui lá direto na loja comprei o pra mexer nesse computador pelo próprio mouse dele eu achei muito bom eu tenho dificuldade mexendo notebook lógico não sei comparar o mouse mas eu achei bem top mas o mouse é melhor então tá aqui uma opção muito boa e barata tá pra às vezes quem quiser começar aí é só mostrando aqui rapidinho gostei bastante aqui do do mouse então estão aqui as especificações tá tem aqui as velocidades dele é eu gostei da garantia né 12 meses de garantia é um mouse nacional e olhando o mouse tá quem vê você com o mouse desse acho que você pagou ali uns 200 reais brincando tá porque ele é muito bonito a gente só percebe que ele é mais barato quando você realmente pega pelo peso dele então sair vamos agora para as considerações sinais o que eu comprei pelo mercado livre tá é uma base gamer para notebook é eu ia comprar um modelo com dois cooler e daí acabei achando essa daqui a diferença de preço não tava muito grande tá se eu não me engano acho que eu paguei 80 reais alguma coisa assim então tem dois cooler grande está não vou lembrar as polegadas dois cooler pequenos acende uma luz azul que eu não gosto de luz mas como notebook está em cima fica tranquilo aqui diz que até 17 e pouco polegadas tá mas o 15,6 ele sai só um pouquinho fora da base dá uma diferença boa tá ela tem vários níveis de inclinação eu uso eu acabo ligando ela de verdade quando eu vou para meus 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 filmes tá quando eu vou mexer nos meus filmes editar daí eu ligo no máximo ajuda bastante a reduzir a temperatura então tem vários níveis aqui de inclinação eu vi alguns relatos até as pessoas falando que era frágil não é uma coisa super resistente mas assim você mexendo normal não vai eu achava até que essa tampinha que tinha o risco de cair porque eu vi as pessoas falando bem mal o lógico você não vai ser andando com isso aqui na mão mas não vi risco de quebrar de ser frágil ele vem com uma porta usb né normal para você ligar e alimentar ele e tem aqui uma segunda porta para você não perder aquela do computador podia ter umas quatro né fazer um switch né mas tudo bem é o que eu mais senti falta realmente de mais portas usb no computador ele tem aqui um painelzinho eu não sei se é lcd chama onde você tem como ligar desligar e por mais rápido ou mais devagar a velocidade vai de 1 a 6 é na velocidade 6 ele faz um pouquinho de barulho tá ele é bem ele é bem bem forte gostei bastante achei que dá uma diferença boa quem gosta de jogar videogame vai alguma coisinha que vai baixar um pouco a temperatura né até tava vendo para fazer aquele se chama né para reduzir a velocidade do clock e tal mas daí até me falaram não sair pode perder a garantia né se se der algum problema esse notebook ele não esquenta tanto quanto o acho que é vx5 tá o modelo do ano passado da da acer acho que o defeito dele é aqui é aberto e aqui é fechado é a tanto os dissipadores de calor né ou seja as ventoinhas que jogam aí para fora do processador e da placa de vídeo são um do lado outro e geralmente são em lados opostos tá quando ele ativa mesmo a placa de vídeo né e processador no máximo ele faz um barulho bem alto você está em casa sem as vezes minha esposa falar uma esposa começou a chover porque ele faz um barulho altíssimo mas esse barulho é bem de vez em quando que vai fazer tá só quando você tá no talo ou você jogando alguma coisa que exija muito da da placa de vídeo para mim só chega a fazer esse barulho altíssimo quando eu estou editando um vídeo tá é os meus vídeos são pesados né vocês viram que eu quase não falo né então na hora que eu vou editar isso aí fica pesadíssimo daí ele ativa no máximo mas o tempo de resposta reduziu bastante e assim que eu colocar o a memória né ssd né m m2 vai melhorar muito né depois eu comento né de repente até o filme eu trocando a a memória eu sei né que o canal é mais de nintendo switch mas um computador tem a ver né com quem mexe com uma editoração de vídeo tem a ver com games né então por isso que eu acabei trazendo para vocês eu vou filmar a essa base aqui ativada no máximo e o computador processando aqui um vídeo só para vocês terem uma ideia do barulho tá mas então gostei bastante tá não é o ele não chega nem perto do predator né que é o top da da acer é um notebook caro infelizmente sei se é caro ou aqui no brasil tudo que é uma fortuna mas o parcelamento me possibilitou adquirir né então agradecer muito aí a todos inscritos tá pode certeza eu gosto do canal é um hobby mas se não fosse todo o apoio que eu tô tendo todos vocês eu não ia estar investindo no canal né e nem fazendo tentando né fazer vídeos diários né vamos ver se se eu consigo né todo dia por um vídeo aí no canal ao computador agora me ajudou bastante tá é eu ainda tô bem cru na parte de editoração eletrônica porque eu não tava mexendo nisso meu computador não exportado mas eu já tô conseguindo capturar a imagem do computador né como vocês viram até nesse próprio vídeo eu já usa eu tô usando o filmora s crn alguma coisa assim né de screen né é brigadão luiz augusto que me arranjou o programa tá brigado mesmo cara ajudou bastante eu estou usando o screen mirror no pra espelhar o celular ele não pega o som se a tua internet for meio lerda ele fica com um delay gigantesco quando eu fui fazer esse meu serviço ficou bem ruim daí quando eu fiz em casa que ficou quase um delay pequeno ficou bem legal pra filmar a esse screen mirror é gratuito né pelo play store e daí você abre o www dele na no no browser ele aparece sendo aqueles códigos você não lembra se é que é né aqueles códigos lá sabe aquele desenho na tela você usa a câmera do celular ele já espelha achei bem legal tá me ajudando bastante agora eu tenho que reaprender né a mexer em programas de editoração mais sofisticados para quando eu falar alguma coisa errada ficar em preto e branco por legenda né quando eu errar alguma coisa ou para ajudar mas isso agora eu vou fazendo aos poucos então o canal vai melhorar bastante né a qualidade e agradeço muito aí a todos né principalmente né a quem fez o desbloqueio comigo que às vezes para você 50 reais é pouco só que junta lá dois três quatro pessoas para mim já é a prestação que eu pago do computador né então já me animou a ter esse gasto vamos ver se a hora que sobrar um dinheirinho que agora eu fiquei bem sem grana se eu compro uma placa de captura de vídeo vou até poder falar de jogos né sempre fala né se alguém tiver uma aí sobrando né não for fazer falta quiser fazer uma doação canal pô vai ser uma alegria imensa né eu vou poder agora agora é a última coisa que falta né que quando eu pego a imagem do do console ficou horrível com a filmadora mas vamos lá é um passinho de cada vez então vou mostrar só o barulho que ele faz quando ele tá ali no no talo né sendo executado só que são atividades específicas né para quem joga bastante vai ficar com esse barulho alto é digamos assim toda hora que estiver jogando algum jogo pesado mas para mim assim agradou bastante computador é só o hd mesmo que infelizmente tem que trocar às vezes se viesse com ssd você pagar dois mil a mais você consegue comprar um ssd por 180 na calunga lá tem promoção cabum né se você pagar à vista lá acho que mais uns 20 de frete pô então acaba valendo a pena você comprar um sem ssd e depois você mesmo trocar o computador no máximo tá renderizando né ou seja tá montando os vídeos aí do canal agora ficou bem barulento tá acredito que ele só faça esse barulho quando você esteja jogando alguma coisa pesada mas no normal ele é bem silencioso eu só quis gravar aí para mostrar para vocês né é o barulho que ele faz gostei muito também desse suporte tá depois eu mostro para vocês então acabei gravando alguns pedaços aleatórios tá o que eu posso falar do computador é que eu gostei gostei bastante eu achei muito bom para mim né que eu queria um computador portátil e queria comprar alguma coisa que pudesse ficar por muitos anos né sem lógico não vou poder evoluir o windows quando sair o novo é de repente até posso ler agora no começo mas vai chegar uma hora que eu vou parar e vou ficar apenas com os programas que eu quero então aí é um computador para mim para ficar aí mais cinco anos né com uma qualidade boa fiz umas gravações meio perdidas né às vezes eu falo que já vou mostrar já tinha mostrado mas acho que vocês entendem então muito obrigado tá quero agradecer muito a todos os inscritos tá não esperava que o canal fosse ter pegar essa proporção né esse tamanho é o pessoal gosta bastante eu vejo que eu posso vir já tem gente já fica esperando né os vídeos saírem então quero retribuir né todo o carinho que eu tô recebendo de vocês investindo no canal e essa foi a primeira aquisição vai melhorar bastante qualidade né muita gente reclamava de eu filmando com a filmadora a tela do computador mas tô me batendo um pouco ainda mas eu vou aprender vou evoluir né eu fiz ciência da computação na federal aqui na minha cidade mas nossa olha eu não mexia com informática o que uns 14 anos então a gente fica bem desatualizado e editoração gráfica web nunca foi meu forte nunca digamos assim me dediquei a isso mas agora vou tentar evoluir aprender cada vez mais para trazer os vídeos com mais qualidade gráfica agora para vocês as explicações né eu explico bem detalhado vocês já viram que eu não sei se é uma qualidade ou um defeito falar demais e às vezes eu vou fazer um vídeo de 15 minutos quando eu vejo deu 40 minutos não é de sacanagem aqui realmente eu vou falando falando vou me empolgando vou me entretenho quando eu vou jogar num programa é num vídeo único daí eu falo meu Deus do céu ficou muito grande só que aquela coisa né a pessoa tem opção acho que é melhor você querer ver algo e ter demais você ver um pedaço do que você querer ver e ficar faltando né porque daí não tem como remediar isso daí então um abração a um abração a todos e até o próximo vídeo